Música de Abertura Fala galera, estamos aqui pessoal e hoje estamos aqui com o novo Destroyer Tier 7 da linha japonesa Shiratsuyu, nada mais nada menos do que o famoso Reload mais Rápido West Não entenderam? Toma aqui para vocês uma nova habilidade no World of Four Chips Que é o acelerador de carregamento de torpedo Ele joga qualquer cooldown para 30 segundos Se você tiver com 31 segundos para terminar o Reload do seu torpedo ele vai jogar para 30 segundos Se você tiver com 2 minutos ele vai jogar para 30 segundos E por aí vai Ou seja, disparou os torpedos, usa o cooldown que em 30 segundos terá mais uma nova salva de torpedos Que são nada mais nada menos que 8 torpedos com 2 lançadores até 10km de alcance Pessoal, exatamente Os canhões são os básicos 127mm que quase dentro todos temos São 3 torres, 1 torre apenas com 1 canhão e 2 com 2 canhões Um total de 5 canhões do Shiratsuyu pessoal Então é isso, quero lembrar somente senhores que na descrição tem a OnCloud Host O seu lugar de TS em bacana, maroto lá também Assim como Dobron, você ganha Dobron aqui no World of Four Chips E a galera do Doc World, se você joga sozinho e quer jogar com alguém Vá lá, dá uma olhada nesses links na descrição que é sucesso Olha a descrição, malditos Segura que eu volto Meu avião porra, só solta fumaça aí Não é avião, cara, não é avião Se fosse avião eu tinha feito isso É a porra do... Não, é o Lo Yang lá Chico, você tá com torpedos de o que? 8 ou 10? 500% Então se aproxima dos Grobs lá que eles são bem grandes E faça acertar Nossa, o cara já... Nossa, o cara... É, mas você não é espotado né, Chico? A secundária deles vai mais longe A secundária deles vai mais longe O único problema desse navio é a velocidade dele Ele é muito lento, se destrói o japonês daqui Ele é muito lento Olha, o Feathergrop de pijama tá dando a volta ali Eu tô vendo aqui Cuidado com o atago também, tá? Filião, tô ligado Mandar meu reload de torpedos Foda vai ser Night Angel aqui Foda vai ser Night Angel aqui Foda não vai ser não Pô, eu tô com maior medo do cara frear dos seus torpedos e os meus passarem reto Vai ser foda isso Eu não tô indo pra frente de vocês Ele vai tomar, ele vai tomar no mínimo dois torpedos meu Fica ligado com o xenofobia aí, ó Esse vai ser pica Nossa, ele vai tomar muito o torpedo E se você roubar meu aqui eu vou ficar muito puto Não, seu torpedo vai acertar antes Eu vou ganhar Acertei um Fica da puta O cara chegando, o cara chegando Temps Tô ligado, tô ligado, calma Já foi quarenta segundos aqui Já mandei o torpedo de frente no grove Vai ser foda, dei aberto, mandei um pouco mais aberto ali O ataque vai se preocupar com Eu puxo aqui só pra não espontar Ah, cara, eu acho que... Ah, eu pensei... Eita, a secundária do cara do tico lá Eita, eita Por isso que eu usei Esmolves Ah, eu acho que eu errei Ah, velho, errei os torpedos, que bosta Deve ter mandado mais... Fechado Ninguém me acha mais, seus putus Valeu, falou Ah, trolei E aí É o que aconteceu aqui, o Friedrich? Você ganhou o kills? I fataliss Alô, 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 alôwon, alô, 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 al allél E eu to indo embora, o Valeu falou, eu não faço nada, eu não faço nem um golpe gigante Caralho, a secundária do filho da puta me acertou ainda aqui, doidão Ó, eu só recuo que tem uns battleships muito loucos aqui atrás Porra, não sei se eu mando um surpresa para o Loyang ou... Só deixa os grandão cuidados da história Filho, a gente vai ficar 1 minuto com o range reduzido, vai ficar excelente para a gente Ooooooh, torpedos! Ainda bem que, nossa, aqui ó, olha velho Ah, ele fez exatamente isso To fugindo, to fugindo filhão, come ai meu Caio, to fugindo filhão Caralho, por que que eu fiz isso? Por que que eu mandei um top... não olhei a distan... Ah, cara, eu não acredito nisso Nossa, eu mandei uns torpedos muito ignorantes, brother, na boa Mandei uns torpedos muito, mas muito burros Mandei um que tá navegando do lado da tágua ali Beleza, detectado por avião Ah, por... Ele começou o ciclo Nossa, tava longe pra caralho de todo jeito Se liga a parte de cima Tá todo mundo longe da gente, cara Eu vou por baixo que tem um metalchip ali, cara, tá vendo? Ali perto, pra baixo da B, ó Sim Pra lá que eu tô indo, se você for ver bem onde que eu tô Só que você tá mais afançado também Rapaz, ele veio do IO aqui lá com a mão Olha o ataca ali no Oaxaca A galera tá dando tiro nele aqui, eu decuntando de burro Eu não sei o que ele vai fazer em questão de vir ou não vir Essa é a questão Bom... Dei os torpedos avançados... Estou detectado por um cubo que era um asserto legal... Não tem o ranço... Ah, o Slo tá vivo, o lobo... Eu estou com 4.000 de HP... Por causa daquela desgraça de uma merda chamada... Ah, vai dar ruim pro cara... Eita, o Tico tá sendo amado, hein? Eita, Tico, segura aí, segura, Tico não, slow, na verdade. Slow! Não tem como. Não tem como, eu tava com 4 mil de HP por causa da bosta da Tago, que me matou. Pô, já passou. Sabe que a parte que foi legal? Caralho, os torpedos aqui. Os aviões não me explotaram em nenhum momento. Que ideia, que ideia. Ó, filho, aqui é aerobit, aqui é aerobit, muito aerobit. Cagou demais se não vier aqueles 3 aqui de você. É o fulgur, ficaria muito irritado. Colorido. Sumiu, sumiu, sumiu porque já tá fora do... Vai entrar no nosso range, vai entrar no nosso range. Não, agora deu ruim pra mim, cara. Eu vou ser explotado na hora, eu vou ser explotado no range. Tico, só não mantém... Tico, em 13 segundos eu vou lançar meus torpedos. Não fica do meu lado, que eu vou mandar os torpedos nele. Assim que ele aparecer, ó. Não fica do meu lado, que eu vou estar lançando os torpedos. Posiciona pra lançar os seus, legal também. Tico, pra atacar os torpedos também. É. Ó. Pronto. Só vazar agora. Vazar? Já tá, agora ele também. E o tempestinho, tinha que atirar pra chamar a atenção. É. Tá, agora ele vai tomar os torpedos também. Ele vai tomar os torpedos. Sim. Tomou dois meus com inundação. Um meu. Ele tomou um meu, com inundação também. Aqui fogo. Torpedo. Opa, acertei um torpedo em alguém, hein. Lá atrás, atrás dele. Acertei um torpedo em alguém atrás dele, hein. Ô, louco. Não sei quem foi. Não sei quem levou o torpedo atrás dele. Acertei o torpedo atrás dele. Em 10 segundos tem mais torpedos. Tem aqui atrás, eu dei meus fichos. Nossa, tem o Dalloy aqui, velho. Sai daqui, o Dalloy. Caralho, vai embora. Caralho, eu ouro no Ferdergrub, velho. Ai, deu ruim. Deu muito ruim, deu muito ruim, deu muito ruim. Foi ele que você acertou, então, não foi? Foi, foi ele que eu acertei. Eu mirei no Ferdergrub achando que eu tava mirando no Colorado, cara. Morri. Tô espontado por radar, deu ruim. Deu ruim. Nossa, eu ia ficar espontado por radar também. Nossa, gente. Caralho, tem muita gente aqui, meu Deus. Cara, olha isso. Opa, acertei o Ferdergrub, hein. Enfertei um no Ferdergrub. Só, droga. Oito hits de torpedos, mas dei de inundação. Vai tomar dano de inundação. E quando não é expo, que é maior que eu tô espontado. Eita porra. Nossa senhora, foi foda essa. Tipo, fica ligeiro. Eu falei, cara. Tá com o torpedor colorido e foge. Não. Não, porque eu tinha reload, cara. Mais rápido. Eu tinha mais... Quando você falou isso, tinha 15 segundos. Tinha que ficar lá parado atirando. Ó, o Ferdergrub tá levando dano de inundação, cara. Eu quero saber cadê ele. Ele não aparece aqui. Cara, eu vi a vida dele. 100k de dano na partida já. Olha, eu vou seguir subindo. Me fala, quem ali tem a porra do radar? O ataco? Não sei, eu acho que sim. O ataco tem hidroacústica. Não, ué. 104 mil de dano e subindo. Se você tiver a 4 a 5 km dele, ele funciona como radar, tá? É, pode ser. Ele tá puto. Cadê o Ferdergrub? Droga. Não, eu tava o... Ah, eu não sei quanto que eu tava. Eu sei que eu fiquei puto, porque os caras não estavam expontados, mas tava menos de 8. Eu não matei, porque parou com 107 mil de dano e... Parou com 107 mil de dano e ele tá vivo ainda. Droga. Mas gostei da partida. Foi boa. Nossa, a Iowa. Então, guys, finalizando o vídeo aí, olha aí. A partida foi de 107 mil de dano, 8 acertos de torpedos, 195 mil de grana, 2135 de experiência. No Shiratsuyu, tá chegando aí pra vocês, na linha nova de Destroyer japonês. Você viu que ele tem... É o único que tem o reload, que tem o cooldown e que reduz o reload pra 30 segundos, guys. E detalhe, ele reduz o cooldown pra 30 segundos de qualquer tempo. Tipo, abaixo dos 30 não funciona, mas... Se ele tiver em 31 segundos, se você vai usar, ele não vai ficar imediato. Ele vai de 31, ele vai cair pra 30. Ou de 35, ele vai cair pra 30. De 1 minuto, ele vai cair pra 30. Então, é assim que funciona. 7 inundações. Só mostrando aqui rapidinho, relatório detalhado. Nossa, o Ferro da Grosda, ele tomou, ele tem 42k de dano. Os dois, né? 41 e 43, né? Foram as minhas principais alvas. E também o Colorado, né? Levou um dano bem forte, pessoal. É isso. Vou ficar com esse vídeo. Um grande abraço. Vejo vocês na próxima. Olha essa novidade aí. Segura, torpedo destrói... Torpedo japonês. Valeu. Falou.